Está entrando no ar Evangelizartes, um programa voltado para evangelizadores interessados na educação moral de crianças e jovens. Apresentação, Kate Portela. Olá, caros ouvintes do programa Evangelizartes. É com muita alegria e satisfação que venho novamente apresentar o programa através da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. E hoje o nosso programa será baseado no lema Fora da Caridade Não Há Salvação e no lema Amai-vos e Instruí-vos. Fora da caridade não há salvação. Essa é uma máxima do Espiritismo, muito ouvida em nosso meio espírita, que nos leva a uma reflexão bastante profunda a respeito do que vem a ser a caridade. Nós sabemos que, de acordo com o Evangelho segundo o Espiritismo, codificado pelo nosso irmão Allan Kardec, nós temos a caridade moral e a caridade material. A caridade material seria a própria esmola. E a caridade moral, segundo o que lá está, consiste em nos suportarmos uns aos outros, ou seja, em termos indulgência uns para com as imperfeições dos outros. Também falamos a respeito do BIP da caridade, benevolência, indulgência e perdão. Nós sabemos que a esmola deve ser dada de forma a não humilhar a pessoa que está recebendo. Há que se ter um cuidado, um carinho, um zelo, para não ferir a suscetibilidade daquele que está em condição de precisar de ajuda. Então, isso deve ser feito com todo o nosso cuidado, sem alarde, sem humilhações, sem exigência de retribuição. Então, deve ser feito com muito cuidado. E nós sabemos que, muitas vezes, mais do que dar uma esmola, é dar uma oportunidade. Uma oportunidade de trabalho, uma oportunidade de ser útil. Uma vez um palestrante estava comentando, olha, você pode ajudar uma família dando uma cesta básica? Pode. Mas, por exemplo, se você precisa de uma faxina na sua casa, você pode dar um trabalho para alguém. Nesse sentido, você se torna um empregador. Alguém que ajuda uma família de forma digna. Que ela vai batalhar para ter aquele valor com dignidade, para ajudar a sua família e vai prestar um serviço em troca disso. Então, ele deu esse exemplo e eu achei muito interessante. Porque a gente permite que o outro também, não é como dizem, apenas dar o peixe, mas é também ensinar a pescar. Isso eu achei muito interessante. Então, a gente precisa ter esse cuidado, esse carinho. E a caridade moral, é dito que é uma caridade até mais difícil de ser praticada. Porque ter indulgência com a imperfeição do outro, ser tolerante, muitas vezes, ou na maioria das vezes, é um desafio para todos nós. É um desafio, porque aquilo muitas vezes nos incomoda, nos irrita, nos tira do sério, nos revolta, certas imperfeições. Eu cito aqui a ingratidão, que eu acho que é uma das mais comentadas, que as pessoas mais se incomodam, né? De você ajudar alguém e depois a pessoa não reconhecer. Não é nem retribuir, a pessoa sequer reconhece o que você fez. A gente estava até comentando aqui, ainda fala mal de você. Então, é preciso ter muita resignação, uma resignação dinâmica. E eu aconselho aí a leitura desse item lá no Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Ana Kardec, a ingratidão. É um texto muito profundo, que nos leva a uma reflexão bem detalhada de como lidar com a ingratidão. Dizendo que aqueles que são ingratos futuramente lastimarão essa atitude e muitas vezes até pedirão uma vida de dedicação ao seu benfeitor para compensar essa ingratidão. Que eles sentirão vergonha de tanta ingratidão. E que nós devemos entender que Deus põe à prova a nossa vontade de fazer o bem muitas vezes, né? A nossa perseverança de fazer o bem até por meio dessas circunstâncias. Então, como é que a gente pode traduzir tudo isso para uma criança? Tudo isso para um jovem, né? Essa questão da caridade. Fora da caridade não há salvação. Como é que uma criança pode praticar a caridade? Eu tenho uma história muito interessante que se chama Meu Neném Faz Bem, que mostra que até um bebezinho, isso é claro no mundo da fantasia e da imaginação, até um bebezinho pode praticar a caridade, né? Eu vou vestir a camisa do time, do papai, né? Eu vou bater palminha de madrugada, a mamãe sempre se agrada. É até baseada num fato real, porque quando eu ia trocar o meu filho de madrugada, ele era bebezinho, e ele ficava batendo palminhas. E eu achava aquilo assim muito bonitinho, né? Porque ele não sabia a hora de brincar, ele queria brincar, né? Mesmo de madrugada, estava lendo. E aí eu me inspirei nisso e escrevi uma história quando ele era bebezinho, Meu Neném Faz Bem. E eu vou fazer o bem mesmo sendo um neném. É uma historinha que eu escrevi. Então, mostrar, de repente, trabalhar com uma história assim, né? De uma criança que faz o bem. Também tem a história O Pássaro Sem Cor, que vocês podem pesquisar aí, mas está na internet, né? Algumas histórias que vão retratar caridade feita por animaizinhos, por crianças, por bebês, né? Que a caridade está ao alcance de todos. Então, ajudar o coleguinha na escola que está com uma dificuldade, é uma maneira de praticar a caridade. Prestar atenção à aula, respeitar o professor, o inspetor, a merendeira, né? Isso é uma forma de praticar a caridade pelas crianças. Se comportar na casa espírita. Eu me lembro que quando a gente ia para a Comérge, lá em Petrópolis, que eu ficava com os pequenos companheiros. É uma confraternização de mocidades espíritas do Rio que acontece no período do Carnaval. E eu me lembro que os pequenos companheiros, era um siepe, tinha uma rampa, e eles desciam aquilo ali a mil. Então, a gente explicava, ó, regrinha, não descer a rampa correndo. A partir do momento em que a criança obedece essa regra, isso é uma forma de fazer caridade. Ela se preserva de cair, de se machucar, ou de fazer o coleguinha cair, se machucar. Às vezes, eles desciam gritando, alegres, né? Aquela alegria da criança, mas atrapalhava os grupos que estavam estudando em volta, que era um espaço bem reduzido. Então, a gente conversava com eles. Por outro lado, tinha que ter uma certa tolerância dos jovens também, porque eram crianças, estavam naquele período ainda de agitação. Então, os jovens também tinham a oportunidade de exercer essa caridade moral, da tolerância, né? Não é uma coisa rara, assim, acontecerem reclamações de crianças na casa espírita, quando há convivência de dois grupos, né? Grupos de jovens ou de adultos, todo mundo no mesmo espaço, devido ao barulho que muitas vezes as crianças fazem. Isso acontece também nas igrejas, que eu já trabalhei numa igreja, que também tinha esse problema, né? Das crianças estarem mais agitadas na catequese, o padre apontar que atrapalhou a missa, a homilia dele. Então, é necessário que haja tolerância de ambos os lados, né? Quer dizer, correção de um lado, tolerância do outro, também tentando entender, né? Então, tudo é uma questão de bom senso e de diálogo, né? Também não vamos exigir da criança um comportamento de adulto, afinal de contas, são crianças. Então, é sempre um exercício de compreensão mútua, né? Para que haja harmonia, para que não haja prejuízo para a obra do Senhor, como é dito também no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que muitas vezes a gente tem as nossas questões e isso acaba prejudicando a obra do Senhor. Então, fora da caridade não há salvação, para os jovens também é um lema muito importante, né? O jovem está se preparando para atuar na sociedade de uma maneira mais plena. Então, ele precisa ter essa consciência. Uma vez, um estudioso apontou que hoje em dia, muitos jovens, não são todos, graças a Deus, mas muitos jovens estão muito embarcando no sonho individual e não pensando no sonho coletivo. Sabe? Pensando assim, na minha carreira, na minha vida amorosa, na minha família, meu, minha, meu, minha, e não pensando assim, nós, né? A sociedade, como eu vou contribuir para a sociedade, de que forma eu posso ajudar a minha casa espírita, ou a minha faculdade, ou a minha escola, de que forma eu posso ser útil no contexto social. Então, ele apontou isso, que é preciso estimular o jovem a pensar no coletivo, a pensar também nos projetos coletivos, envolvendo toda uma sociedade. Isso é muito importante também. Então, fora da caridade, não há salvação. E o segundo lema que a gente ia estudar no programa de hoje é o amai-vos e instrui-vos. que também é um lema espírita, muito conhecido no nosso meio. Amai-vos requer, como a gente está falando aqui, a caridade. Tanto o amor quanto a caridade, às vezes um é traduzido pelo outro como sendo a mesma coisa, né? Precisam estar juntos. Amar o nosso próximo é também tolerar. é ser indulgente, é ser benevolente, é perdoar. E o perdão, muitas vezes, é para o outro e para nós. Existem crianças, e eu tenho casos na família, que quando erram, logo se sentem culpadas de uma forma exagerada, desagradar, de chorar, de ter crise de choro, sabe? Quando erram. Por quê? Porque não lidam bem com o perdão a si mesmo, sabe? Não, aí a gente tem que falar, olha, você errou, tudo bem, você pode consertar o seu erro e tentar não cometer esse mesmo erro de uma próxima vez, mas tudo é uma tentativa. é preciso ter calma, aí a gente tem que conversar com a criança. Entendeu? E assim são muitos jovens, e assim são muitos adultos, que têm um nível de exigência muito grande, um perfeccionismo. Uma psicóloga uma vez estava falando sobre isso. Há pessoas que são extremamente perfeccionistas. Então, no menor erro, já se culpam, não se perdoam, se punem, mesmo que inconscientemente. Então, no amai-vos, está a tolerância, o perdão e o auto-perdão, a paciência, a perseverança. A vida tem seus altos e baixos, e a gente precisa estar preparado para isso. Porque de uma hora para a outra tudo muda. As situações vão mudando. É um casamento que se desfaz, é uma criança que muda de cidade, é o jovem que não consegue passar no Enem e que precisa repetir todo um ano de estudos e dedicação para lograr êxito. É uma doença que vem e nos atinge ou atinge um membro da nossa família, é um ente querido que parte para o plano espiritual. Então, todos esses revezes da vida precisam desse amor. E o auto-amor também. É nós nos amarmos. Quantos de nós, e isso, a gente tem que instruir as crianças e jovens, pecam na sua alimentação? uma alimentação com muito açúcar ou com muito sal, com pouca água ingerida, que a pessoa não pega sol, que a pessoa come muita gordura, sabe, isso é falta de autocuidado. Que a pessoa não vai ao médico, pesquisa no Google e toma um remédio lá, que ela ouviu falar no Google. Sabe, então são atitudes assim, inconsequentes que prejudicam a nossa saúde. É uma falta de amor por nós mesmos. Porque se nós não cuidarmos bem, nem de nós, que dirá dos outros? Se eu não consigo me amar, me preocupar com a minha saúde, ter um tempo para mim, como é que eu vou me propor a cuidar de uma criança, de um jovem? vai ficar complicado. Sabe, cuidar dos meus dentes, ir ao dentista regularmente, não só quando dá algum problema. É claro que muitas vezes esses serviços são caros, mas será que eu procuro saber onde eu posso fazer de uma forma mais acessível? Será que é realmente o dinheiro que está me faltando? Será que não tem um serviço gratuito de qualidade que eu possa me tratar? Será que eu estou descuidando da minha saúde mental? como é que eu vou cuidar de uma criança e de um jovem se eu não estou bem mentalmente? Sabe, será que eu estou prestando atenção ao que a minha mente está consumindo os programas que eu assisto, os livros que eu leio, porque há livros bons e há livros ruins. Eu já ouvi falar numa palestra espírita que quando você abre um livro para ler, você estabelece uma conexão mental com aquele autor, de alguma forma. Então, se você está lendo uma literatura de qualidade ruim, você está se conectando com tudo aquilo, com todas aquelas imagens mentais, com todo aquele projeto que foi construído. Existem obras que já induziram pessoas a cometerem suicídio. Obras tão pessimistas, obras que destroem a vida e os valores humanos. Não são só livros, são programas, são, enfim, tudo que a gente pode consumir, músicas, peças de teatro. A gente tem que prestar atenção, o que eu estou consumindo em termos culturais? Sabe, é vigilância, oração. Será que para minha saúde mental, eu procuro praticar um pouco de meditação? Eu, por exemplo, gosto muito de ouvir aqui na rádio em janeiro a oração do Geraldo de Aquino das seis horas da tarde. Eu gosto muito, eu mentalizo aquelas palavras, coloquei o celular para despertar nesse horário justamente para acompanhar e quando eu não consigo fazer a meditação, essa é a minha meditação do dia, mentalizar aquelas palavras na hora da Ave Maria pedir pelos familiares, pelos amigos, inimigos, encarnados, desencarnados, sabe, pelo nosso planeta, pelos nossos governantes, ele pede. Então, a oração, a meditação, tudo isso é saúde mental, isso é amor. E o instruir-vos? Instruir-vos é tudo, é estudar, é fazer uma faculdade, é frequentar uma escola, fazer um curso, é frequentar a casa espírita onde há estudo, ou uma igreja, um templo religioso qualquer que venha a nos satisfazer espiritualmente, tudo isso acrescenta instruir-vos, é o desenvolvimento intelectual, é a moral e o intelecto que andam de mãos dadas. então nós vamos aos poucos nos instruindo e instruindo nossas crianças e jovens. A gente precisa ler mais, cada vez mais. A gente precisa se informar e tentar na medida de todas as nossas possibilidades colocar esses estudos na nossa vida, dar limites para essas crianças e jovens, dar limites para as pessoas da nossa família, muitas vezes, a gente falou sobre ingratidão, mas muitas vezes nós permitimos que o outro invada o nosso espaço e depois queremos cobrar dele. Nós precisamos delimitar o nosso espaço, ó, você pode vir até aqui, daqui em diante você não pode mais ultrapassar, é o meu espaço, entende? Isso os psicólogos até falam, estabeleça o seu limite, estabeleça o limite para a criança, para o jovem, as pessoas não sabem se você não impuser o seu limite, as pessoas vão transpor, é natural, a gente faz isso também, se o outro não impõe limites, a gente acaba ultrapassando, porque a gente não sabe qual é o limite da pessoa, isso faz parte da saúde mental, como está o nosso sono, será que a gente fica até tarde no celular? será que a gente acorda de madrugada em vez de tentar continuar dormindo ou fazer uma respiração, tentar se acalmar para o sono voltar, a gente já corre para pegar o celular de madrugada, aí fica acordado, sabe, são hábitos, os hábitos fazem a nossa vida, tinha um rapaz me explicando aqui, o poder do hábito, que ele leu um livro, eu não sei a autoria, mas ele estava comentando que eu leu um livro assim, falando dos hábitos, sabe, que a gente tem que ter cuidado com os hábitos que a gente vai cultivando, então como está o meu sono? Para eu dar exemplo para essa criança e para esse jovem de autocuidado, isso é saúde mental, isso é saúde espiritual, tenho frequentado uma casa espírita ou pelo menos assistido a lives, ouço a rádio Rio de Janeiro, sabe, são perguntas que a gente tem que se fazer, vamos procurar seguir Jesus, fora da caridade não há salvação, amai-vos e instrui-vos, o que que não tem para refletir só nessas duas máximas? Muita coisa, muita coisa, o que que a gente não tem para traduzir para essas crianças e jovens somente nesses dois lemas? Muitas coisas, são ensinamentos profundos, são roteiros para uma vida inteira, e muitas vezes tudo que nós precisamos é de uma luz no meio de tanta escuridão, esse vazio que nós sentimos só pode ser preenchido por Deus, não é com comida, não é com amor livre, não é com nada, é com Deus, então que nós possamos nos conectar à divindade, amar a Deus e ao próximo como a si mesmo, um beijo no coração de todos, fiquem todos com Deus. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro Evangelizartes na comunicação de Kate Portela.